Isso mesmo, Loares, como eu tava falando, né, esse motorista aí entrou no carro dele após sair de uma distribuidora, bateu em um carro que estava estacionado e picou a mula, foi embora. E eu tô aqui com o Vinícius, que é o proprietário do carro que estava estacionado e que acabou ficando com prejuízo, pelo menos até agora, né, Vinícius? Sim, perfeitamente. Pessoa sai na madrugada, para no distribuidor de bebida, não sei o que comprou, sai, bate no meu carro e vai embora sem pensar que nada tivesse acontecido. Só queria divulgar as imagens dele aí para achar essa pessoa, para ser ressarcido, né? Você já teve na delegacia, né, Vinícius, fazendo ali, prestando a sua queixa, fazendo o seu boletim, a polícia vai tentar localizar pela placa, mas quem estiver vendo as imagens e reconhecer o motorista, o carro do motorista, pode entrar em contato e denunciar, porque o seu prejuízo aí de mais de mil reais você tá querendo receber. Sim, claro. Já fui na delegacia de investigação de crime de trânsito, né, deixei as imagens lá, fiz um boletim de ocorrência. A única coisa que eu quero é ser ressarcido. Se ele tava bebendo, se ele não tava, isso pra mim não interessa. Eu quero só ser ressarcido pelo prejuízo que eu tomei, né? Ô, Vinícius, e isso, esse acontecido aí com o seu carro, foi pela madrugada, né? Quando o alarme disparou, você olhou e falou, roubaram meu carro. Olhou, opa, não, o carro tá ali. Mas quando você chegou lá e viu o amassado... Quando eu vi que tinha disparado o alarme, eu só acordei, olhei, não vi nada, desliguei o alarme lá de cima, depois começou uma confusão lá que eu desci e que eu vi que realmente tinha batido no meu carro, né? E fugido, na verdade. Pessoal num T-Cross, prata, eu sei que ele deve andar de bicicleta, que ele tem um transbike no carro. Eu tenho as imagens dele e tudo. Eu queria só ser ressarcido, né? Quem souber, Oloares, quem reconhecer aí o carro, o motorista, porque, afinal de contas, era de madrugada, como o Vinícius disse, parou numa distribuidora, o que que comprou, o que que bebeu, não interessa. Só que o Vinícius só quer ser ressarcido do prejuízo, porque o cara bateu, simplesmente foi embora, sem nem olhar pra trás, sem nem ter consciência e às vezes... É melhor, tem consciência, sim, foi embora sabendo que deixou um prejuízo pra alguém aí.